Os acionistas do BES perderam quase todo o dinheiro investido. Estes ativos foram misturados com o lixo financeiro do Banco Mau, que deixou de estar cotado em bolsa. A Associação Portuguesa para a Defesa dos Consumidores contesta esta solução adotada pelo Banco de Portugal e defende o reembolso dos investidores. Deverá ser pensado um mecanismo de algum tipo de recompensa a esses acionistas, que não sabemos exatamente como, não estamos a pensar. Estamos a pensar até de que forma é que poderemos ajudar os pequenos investidores nesta situação. Nós gostaríamos também que o próprio Banco de Portugal falasse sobre isso, se viesse a pronunciar sobre essa situação, algo que não fez. A DECO exige ainda que o Governo e o Banco de Portugal assumam responsabilidades quando induziram os pequenos investidores a comprar ações do BES pouco antes de se dar a cisão do Banco. Ainda há um mês houve um aumento de capital de mil milhões de euros do BES e o Banco de Portugal e também o Ministério das Finanças vieram como afirmações positivas, portanto mostrando que a situação não era assim tão complicada como isso. Há poucos dias, na altura da apresentação dos resultados semestrais, mostrou-se que também o Banco ainda tinha algum valor. Entretanto, de um dia para o outro, mostrou-se esta decisão, ou seja, o banco passou a valer zero, praticamente zero. E então os pequenos acionistas que investiram, ou poderão ter investido com base nessas declarações do Banco de Portugal e também do Ministério das Finanças, vêm-se agora à mãos com uma empresa, que é um banco, que vale muito pouco ou nada. A DECO tenciona reivindicar o reembolso dos acionistas por via judicial. Neste momento, o Departamento Jurídico da Associação está a estudar o melhor mecanismo para exigir a devolução do dinheiro investido em ações do BES.